Hoje de Cassiano Arruda Câmara, oi professor, bom dia. Bom dia Mara, bom dia telespectador. É com satisfação que nessa sexta-feira eu trago uma notícia boa. Não é uma notícia definitiva. E isso mostra a necessidade de que nós tenhamos consciência de que estamos vivendo uma guerra com um adversário forte e traiçoeiro. Não é porque estamos conquistando algumas posições que vamos relaxar. Não. Tem de continuar aquelas mesmas atitudes que significam um cuidado pessoal. Começa com o uso de máscara. É absolutamente necessário o uso de máscara. É indispensável se lavar a roupa. Aquela história toda. Agora, o caminho é a vacina. No momento em que uma grande personalidade como Tarcísio Beira vai a óbito, mesmo estando vacinado, é algo que nos preocupa. Porque leva alguns aos desanimados. Não podemos desanimar. Mas não podemos transigir. Não podemos enfraquecer as nossas defesas. O índice de ocupação do UTI em 30,17% é o menor de toda a fase da pandemia. Isso significa dizer que é necessário que continuemos. Porque a vitória final vem com vacina. Obrigada, professor, pelos...